A Estratégia Saúde da Família do bairro São João promoveu na tarde de sexta-feira, dia 25, a ação solidária voltada para mulheres com palestras, dinâmica e coleta de prevenção. O evento teve início às 14 horas com uma palestra ministrada pela médica da unidade de saúde Carla Besco sobre a importância de se fazer o autoexame, que é o primeiro passo para identificar alguma anomalia no corpo e posteriormente procurar uma unidade de saúde para o exame detalhado. Hoje a gente fez aqui uma dinâmica, eu creio que elas também entenderam bastante o que eu quis passar para elas, que é fazer o autoexame, o autoexame da mama, que é se cuidar, se tocar, se conhecer, para que cada vez que elas se toquem, elas consigam notar se tem alguma alteração ou não para a gente poder dar continuidade. Além da coleta de prevenção, a Estratégia Saúde da Família do bairro São João recebeu doações de cabelos e lenços para o Hospital do Câncer de Barretos. A ação vai ter a finalização no dia 30, nós estamos continuando anunciando, pedindo tanto lenço quanto cabelo à população e tudo que nós arrecadarmos aqui a gente vai mandar para o Hospital do Câncer. Lá o hospital tem um casal que trabalha, que tem um salão de beleza, que eles são voluntários, então eles recebem, arrecadam esses cabelos e fazem as perucas. E os lenços vão ser destinados para as mulheres que estão em tratamento também do câncer de mama ou de colo de útero. Após o corte de 15 centímetros, os doadores ganharam um corte especial pelo cabeleireiro e enfermeiro Silvano Soares. As pessoas que lutam com essa doença que é tão difícil, que é o câncer, então a gente se sente feliz complementando a vida das outras pessoas. Porque o que eu posso estar fazendo é o mínimo, oferecer o corte de cabelo, oferecer um look diferente para essas meninas, para elas ficarem mais bonitas, automaticamente elas estão ofertando um pedaço delas para doar para as outras pessoas. Fico muito feliz, porque eu tenho certeza que esse cabelo vai fazer outras pessoas mais felizes ainda, né? Porque eu acho assim que a mulher é muito vaidosa e o cabelo dela faz parte do espelho dela, né? Do rosto dela. Irani Martins está em tratamento há três anos e também doou lenços. Segundo ela, esse é um ato muito importante para levantar a autoestima de quem enfrenta a doença. Porque só nós que entram lá no hospital, que a gente vê a felicidade de um paciente quando ele ganha uma peruca. E a gente também, igual a gente que é do interior, eles fazem uns bingos, a gente ganha muito lenço. Então assim como eu ganhei, eu estou doando eles. Então a senhora está fazendo hoje aqui, aproveitando o momento e fazendo a doação. Isso, isso. O que diz o outro? Assim como eu fui, né? Eu fiquei muito feliz na hora que eu recebi os lenços, que eu estava carequinha lá. Então outras pessoas sentiam o mesmo que eu senti. A Secretaria de Saúde de Buritis promove várias ações nesse mês, intitulado de Outubro Rosa, para conscientizar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e o câncer de colo do útero. Todas as unidades têm as suas programações individualizadas, como hoje aqui no São João, né? Cada unidade teve a sua iniciativa de fazer algo diferente. Mas de uma maneira geral, nós trabalhamos esse mês com rodas de conversa com nossos médicos especialistas. Nós tivemos com o doutor Felipe e com a doutora Solange. E de diferente, esse ano nós fizemos horários de programações de coleta de prevenção à noite. Então nós tivemos semana passada e agora dia 30, no período noturno, para todas as mulheres que trabalham, que não podem vir durante o dia, nós estamos fazendo a coleta de prevenção. Todas as unidades estarão abertas, procure lá a sua unidade de saúde específico para saber o preparo direitinho e vir para fazer esse exame. Foi uma ação diferenciada para que nós possamos realmente identificar, fazer um trabalho preventivo e, infelizmente, se houver caso de câncer, também curativo. Para saber o que vocês fizemos, A CIDADE NO BRASIL